Continuando na nossa aventura cibernética Encontrei aqui o Luciano, grande apresentador de videogames do programa MOC Certo, do MOC Fala um alô pra galera aí do Game Over Galera do Game Over, mais uma vez nos encontramos aqui no Brasil Game Show Dessa vez em 2011 Brasil Game Show que tá muito legal esse ano Com presenças ilustres aí, como Yoshinori Ono, Street Fighter 4 Claro, como o pessoal do Game Over Todo mundo curtindo aqui o evento, você tá curtindo? Eu tô curtindo muito esse evento, tô curtindo as meninas de cosplay Como é que tá essa história de garota Game Over? Você tá sabendo que esse quadro ele tá dominando todas as galáxias cibernéticas Dos universos dos videogames Mostrando mais o cosplay feminino das garotas Game Over Aqui nesse programa televisivo E a galera aqui tá representando, tem muitas meninas candidatas ao Game Over? Por enquanto temos 4 candidatas e teremos muito mais nesse programa Pra mostrar pra vocês que videogame vale a pena, cara, muito! E eu quero ver o resultado depois do Garota Game Over Eu tô ansioso pra ver esse resultado Agora saindo dessa parte mulherística e eu entrando pra parte cibernética O que que você acha? Qual pra você é o seu jogo preferido? O jogo preferido da vida, assim, inteira? Da sua vida, da sua vida Ó, ultimamente eu tenho gostado muito, assim, de Need for Speed Hot Pursuit É um jogo que eu me divirto bastante quando eu jogo com os amigos Principalmente jogando online, é claro Um cara que gosta mais das adrenalinas, das velocidades, dos pneus queimados É, eu prefiro mais do que simulação, por exemplo, comparando com Forza Ou então outras arcades como Gran Turismo Eu prefiro mais essa pegada, assim, onde você tem uma diversão tipo de tirar um cara da pista Então, é um negócio mais arcade, você vai mais diversão do que simulação Você fica mais, ah, vou dar umas derrapadas aqui, não vou fazer a curva certinho É uma coisa mais jovial do que uma coisa não jovial Exato E aí eu também gosto dos jogos de futebol, gosto de FIFA, gosto de Pro Evolution Gosto de jogos clássicos aí, desde sempre Então, acho que eu sempre acabo me dividindo um pouco nesses estilos de jogos E claro, franquias que todo mundo gosta, que é Uncharted e Famous E por aí vai, tô esperando Uncharted 3 com todo mundo O cara é totalmente político, porque ele falou todos os gêneros de jogos E todos os jogos Que incrível Você falou corrida, você falou futebol, você falou tiro e falou um monte de coisa, velho Não, mas por exemplo, eu não gosto de RPG Ah, aí você já tá indo contra a religião game over, cara Porque a gente é totalmente fissurado em RPG Olha o cabelo do Arthur, o cara é quase um elfo É, imagina, imagina que Final Fantasy, que se eu falar que eu odeio Final Fantasy, o pessoal já... Os caras... Os caras ficam duros e começam a ter ataques epilépticos no chão Mas por exemplo, Dead Island, que tem uma pegadinha um pouco mais de RPG, eu gostei, por exemplo É, a gente curte mais uma parte mais estratégica Aquela coisa mais... estratégica Mas, e aqui da feira? Qual foi o seu jogo que mais chamou atenção aqui da feira? Bom, acho que aqui da feira eu já tinha visto a maioria deles, já tinha experimentado assim O que eu acho legal mesmo da feira, por exemplo Dar a oportunidade pra galera testar o Forza 4 Assim, jogar ali no Kinect Então eu não tava muito curioso pra saber como ia ser a jogabilidade com o Kinect, né? Pô, será que eu vou ter que trocar de marcha fazendo movimento? Então a galera viu como é realmente pilotar o carro ali sem ter controle algum na mão O Kinect pra mim era um grande mistério, cara Eu sempre falei, velho, será que o Kinect vai ficar só naquelas coisinhas chatinhas De você ficar mexendo o braço e tal? Pra mim aquilo ali não era muito legal Mas eu vi que no Forza eles conseguiram implementar um negócio muito bacana Que o Kinect não era seu controle Ele só te ajudava Então, você tá jogando ali no Kinect No controle normal E o Kinect reconhece sua cabeça Você vira pro lado Ele faz como se fosse sua cabeça dentro do carro Isso eu achei massa, cara O que eu acho que falta nos jogos É isso de implementar Não só de fazer o Kinect sendo a pura diversão O puro controle do videogame E você tem a opção também de jogar com o Kinect mesmo pilotando o carro Ele também é uma opção Mas esse fator de jogar joystick Até o papo que a gente teve com o Alex Kippman Que é o criador do Kinect Tipo, uma coisa O Alex Kidd? Alex Kippman Ah, bom Mas assim, uma coisa é Você não pode deixar de lado o joystick Existem as duas coisas Você fazer com que as coisas trabalhem juntas aí que é legal É, isso é bacana Isso é bacana O videogame é cada vez mais evoluindo E o que eu achei bacana mesmo Foi aquele controle do Playstation O novo Que você podia Não sei se você viu aquele jogo medieval Que você podia fazer Assim E ele reconhecia todos os movimentos Exatamente Aquilo eu achei Aquilo Eu acho que se misturasse Aquele controle Com o Kinect Com alguma parte mais de joystick Que tem naquele controle Seria o videogame perfeito Ou seja, você quer que a Sony compre a Microsoft Ou a Microsoft compre a Sony Tá aí Uma boa ideia Fica a dica Fica a dica Fica a dica pra vocês aí